Meus amigos, estamos aqui em Marabá, no estado do Pará. Para vocês terem uma ideia, tanto que balança a ponte. Tanto que balança a ponte. Então, qualquer coisinha que tem na ponte, tem um engarrafamento danado. E aí tem que ter bastante atenção. Aqui na ponte, principalmente o condutor de veículo de automóvel, tem que ter bastante cuidado. Porque os motoqueiros gostam de ficar passando na lateral. Aí, às vezes, o condutor de automóvel vai desviar de alguma coisinha, de alguma pedra, de alguma coisinha que está em cima da ponte. Aí, tem que ter cuidado para não bater neles. Está aí o trem passando cheio de minério. O rio ainda está em fase de secar ainda, de desvazes de secar. Quando ele está seco, 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 tem uma praia aqui do lado que ela aparece. Do lado da ponte que aparece, aliás, várias pessoas nessa praia. Vou mostrar ela aqui. Lá ali, aquele amarelo lá no meio do rio, ali é uma praia. Ali tem a rampa ali. Aí, quando o rio chega no seco dele, no limite do seco dele, que ele está seco, seco, aí aparece aquela praia lá e as pessoas vão para ali. Porque, na hora dessas, se tivesse vazio, estava cheio de gente lá. Pessoal, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Os pessoal que estão construindo a ponte, continua trabalhando hoje. O trem está indo embora, cheio de minério. Provavelmente vai lá para São Luís, para o porto de São Luís, vai para o mundo afora aí. Pessoal, fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, façam seu comentário e até o próximo vídeo.